Toda vez que ensino o pingo Me lembrar de onde veio Foi galequetom bufeio Eu dei naquele brasino Cumpriu-se assim o destino Certa manhã de rodeio Na estância havia um turuno Brasino, chucro e matreiro E não havia tropeiro Eleva-se ao matadouro Tinha imponência de touro Esse filho da querência Mas eu botava tenência Pensando naquele couro Já se fechava o rodeio E foi justamente quando Eu até ia pensando No meu incerto destino Neste momento brasino O fom saiu campo afora E eu disse vai ser agora Que tu me pagas de atino Fui palmeando meu laço E atirei de sobre lombo Nem quis escutar o tombo Quando meu laço estirou Por certo que se quebrou E se eu vê-lo patalhando Era o Rio Grande ensinando Os contos do meu avô Do seu cor eu fiz um laço Trançado a gosto e preceito Por Deus que carrega o jeito Daquele guapo te atino Eu também tenho um destino Mas dele não me receio Embora seja mais feio Que o piálogo do boi brasileiro E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto